E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Põe o que eu disse antes de esbarcar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando doidinho Safa, safadinho, safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho, safa, safa Porra, amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra cama repetida Porra, amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra escutada, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha, seu corpo do meu Foi o que eu disse antes de esbarrar você Vai, vai Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa, tio, safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa, tio, safa Porra, amor, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Porra, amor, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida É o gigante qual já não Pra tocar no paredão